A CIDADE NO BRASIL Nesta gloriosa ceara Do nosso amado Senhor Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeala Prêmio terá lá nos céus As boas novas levemos Aos que em trevas estão Anunciando que Cristo A todos dá salvação Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeala Prêmio terá lá nos céus As terras já estão brancas E prontas para ceifar De ser assim O bom mestre Vamos irmãos trabalhar Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeala Prêmio terá lá nos céus